Tudo bom, velho? Já são quantos anos sem ser um disco novo? Vai fazer três anos. Três anos. E quando é que fica pronto o Amigo do Tempo? Vai continuar esse nome mesmo? Vai continuar esse nome, a gente está finalizando ele. Se tudo der certo, entre julho e agosto, ele deve estar pronto. E assim, segue a mesma fórmula de sempre ou o Amigo do Tempo tem alguma coisa diferente? A grande diferença é na formação da banda. Teve o falecimento do Rafa, de 2006 para cá, e teve a saída de um integrante da banda também. Agora somos cinco. A formação deu uma mudada naturalmente, as coisas ficam mais enxutas e tal. Mas, assim, a gente, tipo, metais que já tinha nas coisas antigas, a gente continua usando. O batera agora dispara, assim, um Sampo e tal. A gente vai se desdobrando para tentar manter, mais ou menos, a ideia inicial. Que Amigo do Tempo? A gente tem que ser Amigo do Tempo? Na verdade, eu estou ficando velho, né? Então, eu já parei de brigar com o tempo, né? No caso da gente, eu acho que o disco ia ter outro nome. Aí, é o nome dessa música, no caso, que a gente acabou de tocar. E esse disco é o primeiro que a gente está fazendo totalmente do bolso, assim, sabe? E é tudo mais complicado e tal. E eu acho que é um tempo que a gente precisa ter muita paciência para não se afobar, sabe? Para não meter os pés pelas mãos. A gente pensou muito nisso, assim, que esse nome significava muito o tempo de agora, assim, para nós, assim, da banda. Vamos de chat aqui. Nath, tudo bom, Nath? Tudo bem, Clemente? Quanto tempo, né? Quanto tempo? A gente não se vê faz uma semana, né? Pois é. Eu quero chamar aqui um convidado que recebeu, ganhou uma promoção que a gente colocou no ar. A gente coloca uma promoção no ar. E vem um fã de vocês aí fazer uma pergunta para vocês, ao vivo e a cores. Pergunta seguinte, depois da morte do Rafa e da saída do Campelo, muita gente ficou com receio como já virasse uma banda de rock qualquer, né? Perdesse essa diferença, assim, diferencial que ele tinha das outras bandas, né? Que tanto atraia a maioria dos públicos, sendo eu um deles. Como vocês fizeram para manter essa base, assim, tanto no modo musical como, assim, individual da banda mesmo, no modo pessoal? Sei. É como eu estava falando para a Clemente, né? Tipo, a gente começou como um grupo de amigos, sabe? E a gente até pensou, tipo, muitas pessoas falaram, ah, vai entrar, bota alguém na banda e tal. Só que o valor, assim, de convivência é muito complicado, né? Você que tem banda sabe disso, assim. E a gente tentou, tipo, manter o mais fiel possível do que era ao vivo, assim. Tipo, eu comecei a tocar as caletas em algumas músicas. Vicente dispara um sampo de metais e tal. Tipo, várias vezes eu esqueço as caletas na hora do show, de levar, fica sem ela, assim. Ah, está esquecendo. Mas a gente se esforça para tentar fazer o mais parecido possível, assim. A gente se esforça para tentar fazer o mais fiel.